O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a proposta de emenda constitucional das mulheres sobre a reserva de vagas nas eleições enfrenta resistência entre os líderes partidários, que são homens. Ele defendeu o debate de uma proposta que estabeleça a progressão na reserva de cadeiras para mulheres nas eleições. Na Câmara, a bancada feminina representa apenas 18% de todos os parlamentares. Nicoli, eu quero que você prossiga o que você está falando. Explica só para a gente entender aqui. O que é esse negócio de reduzir, de mudar aí na... A ideia, essa questão ela veio quando veio a discussão de você ter reserva de cadeiras objetivas. Então, de você ter um determinado número de cadeiras que vão ser fixas às mulheres. Isso é algo que já tem, já está sendo discutido, já foi aprovado na Câmara anteriormente, essa possibilidade de ter um número fixo de cadeiras para mulheres. Isso ficou parado no Senado e está parado no Senado. Havia uma cobrança de que essa discussão retomasse agora, mas é algo que Arthur Lira colocou que não há consenso nesse sentido. Da mesma forma, existe uma discussão também sobre aquilo que existe no Brasil, que é o percentual de cadeiras que o partido lança. Então, veja que é diferente. Uma coisa é a cadeira fixa no parlamento. Se você tem 70 vagas, X% é de mulheres. Ponto. Outra coisa é o percentual de vagas que o partido lança. O partido de um número de candidatos, ele vai ser obrigado a lançar um X%. A Paulo Nicoli, eu gostaria que você me respondesse duas perguntas. Primeiro, que horas são agora? Três horas e quarenta e seis minutos. São quinze horas e quarenta e seis minutos. E a segunda pergunta é, quinze horas e quarenta e seis minutos é hora do quê? De chamarmos um rápido intervalo e voltamos com a opinião de Paulo Nicoli. Paulo Nicoli, essa questão do percentual de mulheres no Congresso, você tem algum tipo, você é coestudioso desse tema, entre outros, tem algum paralelo que possa orientar essa reforma que está ocorrendo aí em algum outro país da América do Sul, pelo menos? Pois é, essa é a grande discussão que existe no Chile, né? Vocês sabem que em 2019 foram feitas manifestações públicas, né? Para que o Chile mudasse a Constituição. Tem mil polêmicas, que eu nem vou entrar em detalhes, mas tinha um artigo na Constituição que chama muita atenção, que era dividir o parlamento 50% para homens e 50% para as mulheres, o que me parece muito justo, já que a sociedade, as sociedades ocidentais reprimem e inibem na raiz a participação das mulheres, nos altos postos, nos trabalhos, enfim, na política, nos meios de comunicação. Deixa ele falar um pouco, calma, Dani. Não, não quero fazer uma pergunta para ele. Então é pergunta, Paulo. Como ficam os não binários? Aí é uma outra discussão e, aliás, foi até levantado isso no Chile, né? De abrir uma outra cota... Está vendo? Exatamente, de acordo com quem se declara, enfim, do jeito que quiser. Mas eu acho super justo, né? É uma necessidade para a gente mudar essa cultura de violência, de silenciar as mulheres, enfim, é fundamental a gente sempre ouvir o ponto de vista feminino a respeito dos problemas da sociedade. É, eu acho... Eu queria fazer uma pergunta para você. E não é brincadeira, mas é uma pergunta em termos absolutamente sérios. E se a política de cotas avançar de tal maneira que a soma das minorias deixe um número menor de cadeiras para a maioria? Como é que se equilibra essa questão em um debate democrático? Quem se encontra na maioria, se iniciar uma política sucessiva de cotas, não pode provocar um desequilíbrio ao contrário? Enfim, essa é uma discussão interessante, mas nem sempre a minoria vai estar do lado da esquerda ou da direita, né? A sociedade é diversa. Acho que esse é o grande ponto, né? Não é porque, de repente, o indivíduo pertence ao público LGBT, que é mais que vai ser necessariamente esquerdo. Pode ser que ele tome atitudes de direita. Assim como a gente pode ter... Não, eu estou dizendo o seguinte, aquele que não se enquadra no grupo LGBT, que não se enquadra em outra minoria, em outra minoria. Então, você vai estabelecer uma política de cotas. Então, você pega os 513 cargos da Câmara dos Deputados e você começa a dividi-los no percentual de... Vou dar 15% para cada minoria que estiver representada. Se você tiver quatro minorias representadas, você tem 60%. E sobra 40% a quem não se encaixa em nenhuma destas minorias. É isso que eu estou colocando. Então, nesse caso, eu preciso colocar uma barreira, né? Qual que é o limite, exatamente para não gerar essa desproporcionalidade. É o mínimo que se tem que pensar. Eu vejo... Desculpa. Posso dar um ponto de vista pragmático? E também, você fica com muito semelhante, ok? Pelo amor de Deus. A gente briga, mas a gente é super amiga, né? É, mas aqui tem que brigar. Só um ponto de vista pragmático, porque eu fui candidata 300 milhões de anos atrás. Bom, como dá para perceber, sou mulher, então... Só avisando. É, só avisando. Mas dá para perceber que não pode ser a 300 milhões de anos atrás. Exatamente. Eu já posso parar a minha fala, que depois... Olha, eu tenho uma semana. Mas o que eu percebi sobre as cotas, tá? Também tenho minhas grandes ressalvas das cotas. Eu tento não fazer uma concepção formal sobre os assuntos, mas tenho minhas ressalvas, sim. Com a institucionalização das cotas, percebi que os partidos foram obrigados, sim, os caciques, que 99% são homens, foram obrigados a correr atrás de mulheres. E aí, em duas categorias. As que são, de fato, que têm chance de ser eleitas, então eles acabam abraçando essas mulheres que têm vontade de ser política e vão lá e já foram bem votadas. E, no fim, já que tem que abraçar a mulher, abraça essas mesmas. E as laranjas, a outra categoria, o que é muito ruim. Sim. Então, assim, de resultado pragmático, sim, há a busca de mulheres que têm chance de ser votadas, chance de ser eleitas. Por um lado, é bom. Mas também eu tenho receio disso. Até onde vai essa inclusão das ditas minorias? E quando a gente fala minoria, não é necessariamente em valores numéricos, né? Mas é de atuação na sociedade, sua força política e econômica na sociedade. Até onde que vai? Então, tem, sim, seus resultados positivos, mas, em geral, pessoal, os partidos vão atrás de mulheres que, muitas vezes, nem sabem que são candidatas. Essas são as chamadas laranjas, né? Elas fazem dobradinha com um homem, geralmente, e o dinheiro pode até ir para a conta dela, mas é para pagar material de campanha para o cara. Então, assim, tem que ser muito claro e tem que ter seus limites. Acho meio complexo esse assunto. E outra, Carol, o Paulo, ele trouxe aqui a comparação, na verdade, ele trouxe a informação com relação ao Chile, mas a gente não pode considerar que já estão partindo de uma decisão constitucional. Na verdade, o Chile, ele tem vários estímulos para a participação da mulher na política. Então, há um índice maior de mulheres na política no Chile por conta desses incentivos também. Ou seja, você simplesmente colocar cadeiras sedimentadas dentro de um parlamento, achando que isso vai estimular mulheres na política, isso é uma referência completamente falsa. É cultural, né? Exatamente, porque há necessidade, sim, de você ter estímulos para que as mulheres queiram entrar na política. Isso vai ser natural. Nós temos uma sociedade polissegmentada complexa. Até brinquei com o Paulo. Paulo, e os não binários? Como é que fica? Você torna o sistema cada vez mais complicado e difícil de funcionar. Por falar em complicações...